E aí Nossa, olha lá o baita do bicho Credo, olha aqui a Lulu O bicho Olha aí Nossa, ainda bem que eu abri Deixa eu abrir que tá no seu amor não Que eu vou ter que cortar a faca Pede a faca lá com o vovô Pede a faca lá com o vovô Pede a faca lá com o vovô 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 Vovô